Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui quem nos fala, sou eu, já o Rei, estarei fazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso, e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de hoje, bora falar sobre o substituto do Fábio nesse jogo de hoje, né, deste domingo, né, porque o Fábio tá suspenso, né, e o substituto dele, o Lucas França, mostrou confiança na recuperação do Cruzeiro na Série B e afirmou que 2020 serviu de aprendizado e que é preciso fazer um primeiro turno muito bom pro Cruzeiro sonhar com acesso, sim, no fim da temporada, beleza? E ele tá certo, o primeiro turno é essencial, né, claro que dá pra você recuperar ainda, só que é, tipo, é uma campanha perfeita, que é muito difícil de você conseguir ali na segunda parte, por exemplo. Você tem que fazer uma campanha no campeonato inteiro, por exemplo, 60% de aproveitamento, que é vence, empata, perde, mas aí você, tipo, tem que vencer a maioria dos seus jogos, né, mas em casa vencer é importante, fora você tem que roubar alguns pontinhos, e é durante o campeonato inteiro, se você fizer isso só numa parte do campeonato não vai servir, se você vencer todos os jogos, campeonato maravilhoso, se você vencer um turno inteiro é muito bom também, mas é muito difícil, então é bom você ir pelo fácil, pelo... Não é que é fácil, é porque a Série B é muito complicada, né, porque todos os adversários ali são bem equilibrados, todo mundo tem chance de vitória e tudo em todos os jogos, mas é bom o Cruzeiro buscar um bom resultado já hoje pra buscar essa recuperação na Série B, beleza? Antes de continuarmos, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal aí é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Também cola lá no nosso Instagram e Twitter, link tá aí na descrição pra você, e bora falar de hoje do nosso goleiro Lucas França, que já estreou pela Série B na primeira rodada da competição diante do Confiança, quando o Fábio foi expulso, agora ele vai começar jogando diante do CRB neste domingo dia 6, às 18h15 no Mineirão e sabe da importância de um bom resultado. Ele disse assim, Frisou aí o Lucas França, né, que estava tranquilo ao considerar a entrevista, o goleiro afirmou ainda que o ano de 2020 serviu de experiência e que neste ano o ideal é fazer um bom primeiro turno. E ele disse assim, A equipe hoje está mais madura, preparada, o último ano serviu de aprendizado pra todos e sabemos que temos que começar forte a Série B. O primeiro turno é importante, quem sair na frente vai ter vantagem, então temos que entrar firmes no início pra lá na frente colher os frutos. Explicou aí o goleiro. E sobre substituir o ídolo Fábio, né, o Lucas França mostrou naturalidade, lembrou os dianos dele no clube, né, e ele disse assim, Pra mim é uma honra muito grande, estou no clube tem 10 anos, é um motivo de alegria defender essas cores, o Fábio é experiente, sempre deixa recados, palavras boas pra gente estar sempre preparado. Ele já vivenciou tudo que o futebol tem pra dar, pra ele é só mais um jogo e pra nós é uma oportunidade de mostrar que estamos preparados pro desafio. Complementou aí o goleiro Lucas França, né, que vai ser o dono da meta do Cruzeiro hoje diante do CRB, né, e a gente espera fazer um bom jogo, esperamos fazer um bom resultado, né, um duelo dificílimo. A gente tem que entrar focado, tem que colocar a alma dentro de campo, deixar tudo lá dentro pra sair com um bom resultado. O CRB é uma equipe qualificada, é uma equipe dura, a gente vai ter que mostrar uma boa atuação hoje pra conseguir uma vitória, pra conseguir pontuar, né, e assim, a gente sabe que o Cruzeiro vai buscar essa recuperação da CRB porque na estreia ele perdeu, né. É claro que foi um jogo apático porque ele tava com dois jogadores a menos, então, no primeiro tempo a gente pode analisar um pouco, né, e aí o Cruzeiro, ele, no segundo tempo, foi melhor até pra mim. No meu entendimento, o Cruzeiro jogou melhor o segundo tempo com dois jogadores a menos do que o primeiro, então isso aí deixa, por exemplo, claro, pelo menos pra mim, que se ele tivesse com dois jogadores a mais, por exemplo, com o mesmo número de jogadores, ele conseguiria um bom resultado lá, né. Só que não é assim que funciona, perdemos dois jogadores, tivemos ali um primeiro tempo ruim, né, e essa é uma coisa que me preocupa bastante porque nos últimos jogos o Cruzeiro não fez bons primeiros tempos, né, pelo menos, né, na estreia na CRB e contra o Juazeirense, o segundo tempo foi bem melhor, então o Felipe Conceição vai arrumando isso aos poucos, e a gente espera que já hoje, contra o CRB, já entremos aí focados desde o início do jogo, buscar uma boa partida, buscar os três pontos e buscar aí reagir na CRB, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau! Tchau, tchau!